Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E vamos de 100 gatos ninjas, que é um joguinho bem diferente, não é de terror. É um joguinho onde tem que adivinhar onde estão os gatos. E vamos lá, ó, eu já vi um aqui, ó. Olha lá, nossa senhora, vamos, vamos. Eu ganhei uma conquista, eu finalmente encontrei. Tem um aqui também, tem outro aqui, ó. Aqui. Tá, mano, eu tô vendo um mundo aqui também, aqui, ó. Ó, olha que bonitinhos, velho. Ó. Nossa senhora, tem uma cacetada. Meu Deus do céu, velho. Mano, esse bagulho, vocês conseguem ver essas porra? Mano, meu Deus, eu vou desativar... Ah, são os nomes dos gatos, eu não vou desativar isso, não. Porque as conquistas são os nomes dos gatinhos. Vou deixar assim, ó. Aqui embaixo, tem um aqui embaixo. Tem dois aqui? Não, tem um ali na esquerda. Aqui, outro na esquerda. Olha outro aqui, meu Deus. Olha outro aqui. Ai, meu Deus. Ó, mais um aqui. Nossa, tem um dentro do bagulho. Tem outro aqui também, aqui embaixo. Nossa senhora. Aqui. Aqui. Nossa senhora. Mano, tem um aqui. Meu Deus do tamanho disso aqui. Tem outro aqui, beleza. Tem um aqui dentro. Nossa, o tamanho desse bichinho ali embaixo, velho. Não, deixa eu ver o meu mouse. Então, tá por ali. Tem um aqui, ó. Tem outro aqui. Tem outro ali. Ah, tava aqui em cima da conquista. Tem um aqui, aqui. Tem outro aqui, ó. Tem outro aqui. Bem aqui também. Tem aqui. Tem aqui também. Nossa senhora, velho. Tem esse aqui, aqui. Aqui embaixo da ponte. Nossa senhora, tá aqui dentro da lâmpada. Meu Deus, velho. Tem. Não. Tem um aqui. O que é que é aqui? Meu Deus, olha aqui. Aqui, aqui. Nossa, tô um monte na árvore. Olha o que tá na árvore. Meu Deus, tio. Nossa, o tanto que tem na árvore, mano. Aqui na casa, aqui, ó. Aqui também. Agora, tem aqui na árvore, aqui. Aqui, aqui. Nossa, velho. Tem um junto pequenininho, mano. Tanto aqui, aqui, aqui. Tem aqui em cima da câmera. Mudar aqui. A câmera tem aqui em cima, aqui, ó. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Mano, tem 32 ainda. Eu não vi. Tem outro aqui. Tá, agora eu me perdi. Ah, tem um aqui na pedra, aqui. Ah, tô aqui também. Nossa, que camuflado. Outra aqui também. Meu Deus. Ah, tem um aqui embaixo do negócio aqui. Nossa, e a música repete. Repete. Ah, tem um aqui aqui. Eu tô na frente. Acho que saiu tudo daqui da direita. Ou não, também. Pode ter saído. Cadê? Saído não, né? Eu descobri todos eles. Tá, agora eu fiquei. Nossa senhora, velho. Agora foi. Ah, tem um aqui. Aqui. Puta que pariu. Nossa senhora. Tem outros ali na esquerda. Eu nem vi. Tem mais aqui na árvore. Nossa, tem um aqui. Tem mais na árvore? Nossa, tem aqui. Meu Deus, velho. 19. 19, meu Deus. Nossa, aqui na pedra. Deixa eu ver se tem um por aqui nos telhados. Não, telhado não. Tem mais aqui na pedra? Tem mais em árvore? Ah, tem um aqui. Nossa, tem um aqui pulando. Eu nem vi. O Nai. Ah, tem um aqui na árvore. Quem é? Esse é o Chase. Certo. Aqui. Não, pequenininho. É pequenininho, parecia. É, mano. Eu acho que aqui onde tá a minha câmera não tem mais ninguém, eu acho. Nossa, agora eu me perdi mesmo. Agora eu me perdi pra caralho. Nossa, eu só cliquei aqui. Stealth pal. Péu. É, tem um... É gatos ninjas, mas... Tem um monte que não tá com uma luz... Com isso aqui no olho. Com uma vendinha no olho. Cara, onde tá hoje os outros 15? Cara, tem... Tem o que dar dentro de árvore. Com certeza, velho. Mano, a música é repetindo, velho. Nossa, mano. Eu não vejo. Meu Deus. Quê? Olha que safado. Nossa, eu nem vi isso aqui. Caralho. Que balbúrdia, velho. Nossa, eu achei como eu ia conseguir... Pô, não era eu conseguir enxergar um monte, velho. Vai. Eu só não tô enxergando esses 14 agora. Nossa, eu sou um aqui do ladinho. Mano, cadê? Cês tão na árvore, né? Seus desgraçadinhos. Não tão, mano. Opa, aqui. Boa. 12, 12, 12. Mano, cadê, velho? Mano, não. Esse aqui foi sacanagem, velho. Esse aqui foi... Velho, meu Deus. Eu não tô conseguindo achar o outro, mano. Mano, eu tô clicando em tudo. Vai aqui. Será que tem um aqui nesse reacho aqui? Opa, aqui. Boa. 11, faltam 11. Mano, caralho. Mas que caralho. Nossa, velho, eu não sei. Eu não sei. Mano, eu tô tentando muito, velho. Nossa senhora. Mano, o foda é que o mouse também... O cursor do mouse branco também. Meio que me perde um pouco na vida. Achei. Meu Deus, olha aqui. 10. Samurai. Samurai. Ai, ai, ai. My little butterfly. Green, black and blue. Mano, quer ver que o último vai tá por aqui onde tá a minha câmera? Vocês não conseguem ver. Mas é que tem muito pouquinho aqui, velho. Mano, 100 gatinhos. Onde estão os outros? O que é isso? Ah, esse aqui é uma dica? Nem fudendo. Não vou pedir dica, não. Vai no olho. Vai ser no olho mesmo. Mano, se depender da minha visão, esse vídeo aqui vai ter 70 dias. Com certeza, né? E assim, tá foda. Nossa. Pô, esse aqui... Mano, esse gatinho aqui da árvore que parece... Da árvore aqui do... Tem a decoração de Natal, velho. É muita covarde. Opa. Não, não era... Nossa, esse aqui parecia muito um gatinho. O gatinho. Pelo amor de Deus. Cadê os outros 10, meu Deus? Cadê? Eu clica... Meu Deus, eu saí. Ai, salvou. Tá tudo bem. Pelo amor de Deus, Brasil. Opa. Nossa senhora. Esse aqui... Nossa, velho. Sneak. Mano, esse aqui foi muito... Esse aqui foi muito cavardia. Mano, não tô enxergando mais nenhum, mas... 9. Faltam 9. Meu Deus, velho. Eu não sei onde tá. Mano, foda que quando tava em 100... Se eu pôr... Olhava assim pra tela, você viu uma cacetada já de uma vez só. Agora só faltam 9, né? É muito louco como o cérebro consegue enganar a gente muito bem, né, mano? Vocês não concordam? Eu concordo pra caralho. Mano, pelo amor de Deus, eu já vi tudo. Cadê esses gatos? Eles tão na casa? Mano, eles são, sei lá, velho, uma linha aqui do riacho. Caralho, velho. Mano, eles não tão no riacho. Não tem mais no riacho. Dentro do riacho. Talvez tenha perto do riacho. Talvez seja uma folha. A folha de novo? A folha gato? A gatolha? Ai, tô com reflexo. Mano, faltam 9 gatinhos. Ai, meu Deus, os gatinhos. Os gatinhozinhos, mamãe. Cara, pelo amor de Deus, gatinhos. Mano, eu vou ter que aprelar pra... Aprelar, não. Que é lá pra dica? Mano, faz muito tempo que eu não acho um gato. É até desformonal o tempo em que eu não acho mais um gatinho. Mano, eu vou ter que pedir dica. Eu não tô conseguindo achar mais nenhum gatinho, velho. Minha visão foi embora agora. Minha visão foi com Deus. Se eu achar um gatinho, eu não peço dica. Pelo menos um. Pelo menos um gatinho. Eu não peço dica pelas próximas 30 horas. Cara, eu já vi tudo. Eu já tô... Mano, eu tô clicando em absolutamente tudo, velho. Não sei se dá pra ouvir o clique do mouse, mas eu tô clicando horrores aqui. Eu já cliquei tudo nas pedras. Eu já cliquei tudo dentro do riacho aqui do lago. Não tem gatinho. Bicho, não. Não tem gatinho. Não tem. Gente, eu não sei. Eu vou pedir uma dica, mano. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir olhar. Mano, esse lugar aqui é muito provável de ter um gatinho. Olha o tanto de folha que tem. Dá muito pra desenhar um gatinho aqui. Mano, não vai dar. Eu tenho que pedir uma dica. Por aqui? Mano, eu falei que tinha um gatinho aqui. Eu falei. Eu falei que tinha um gatinho por aqui, mano. Agora, onde tá esse vagabundo? Cadê ele? Mano, e mesmo assim eu não acho. Não, calma. Eu vou olhar com muita atenção agora, mano. Bacana. Essa dica não me serviu de nada. Só me deixou mais confusa. E agora eu vou ficar olhando aqui pra sempre até achar o gato. Achei. Meu Deus do céu, velho. Olha isso aqui. Achei o outro. Meu Deus do céu. Ah, não. Agora eu vou olhar essas folhas todas. É o rogue. Achei o outro. Meu Deus. Rascal. Tem mais um gatinho por aqui. Não tem, mano? Nossa senhora. Olha só. Olha. Nice Whisper. Bacana. Agora que eu achei esse aqui, eu consigo achar todo mundo agora, né? Achei mais um na câmera. Tá na câmera, gente. Vocês não conseguem ver. Mas tem aqui na escada. Um, dois. Faltam quatro. Faltam quatro. Cadê mais folhas? As folhas. Achei mais um aqui. Três. Será que tem mais um aqui na escada aqui? Não tem nada. E aqui, entra as folhas aqui. Nossa, eu não consigo ver mais. Nossa, a minha vista tá... Meu olho tá até lá cremejando, mano. Faltam três. Cadê esse putinho? Faltam três, mano. Faltam três. Cadê esse vagabundinho, velho? Mano, não vai dar. Vou ter que pedir dica, velho. Por aqui. Entre essa área aqui. Tá. Certo. É na cachoeira, né? Não, talvez não seja na cachoeira. Talvez seja nas folhas de novo. As malditas folhas. Mano, o foda é que eu olhei essas folhas aqui. Tanto. Eu olhei tudo que essa folha tem a me oferecer, mano. Achei. Scamper. Tá. Mano, agora eu não tô conseguindo achar, velho. Eu vou ter que pedir mais uma dica, gente. Faltam dois só. Faltam dois só. Eu não sei. Eu não sei. Achei. Meu Deus, eu achei na cagada aqui. Faltou na frente? Não. Meu Deus, só falta um. Meu Deus. Meu Deus. Mas eu preciso ter essa honra e não pedir dica no último. Eu não posso pedir dica no último. Não. O último. Não. Eu preciso ter essa honra. Eu tenho que ter essa honra. Achei. Achei. Nice, velho. Nossa. Tava muito escondidinho. Olha onde tava. Olha ele aqui. Olha esse safado aqui, velho. Olha aqui. Nossa, muito bom, mano. O que que é isso aqui? Opa, abriu a Shein. É. Abriu a Shein. Enfim, é isso. É isso? Ah, eu acho que tem a DLC. Deixa eu ver aqui. É, eu acho que não seja a DLC. Eu acho que é só... Tá falando que é um conteúdo extra, mas eu não sei se é a mesma coisa. Eu não sei se é outro mapa. Mas é isso, mano. Foi um vídeo bem... Eu achei esse jogo... Eu tava vendo o Lyric jogando, né? O streamer Lyric. Jogando isso aqui. Pô, eu achei bem legal. Falei, ah, vou gravar essa porra. Aí eu gravei. E é isso aí. Foi bem legalzinho, mano. Eu espero que vocês também tenham se divertido. Muito obrigada pelo seu gostei, pela sua inscrição. Pelo seu comentário aqui embaixo também. E é isso, gente. Muito obrigada. A gente se vê no próximo vídeo. E tchau. E tchau.